Ó, do jeito que eu regulei, eu coloquei o primeiro cilindro, que é esse cabo, direto na reta desse parafuso, que é o primeiro cilindro, ó. Pode ver que esse cabo aqui, ó, segue aqui, Bosch, novo, vai lá no primeiro, tá vendo? Aí eu me enchi aqui, adiantei, atrasei, não melhorou, assim, piorou, adiantando, piorou, atrasando, piorou. E aqui eu fui um ponto mais certinho, não usei luz e não usei lâmpada estroboscópica também, não. Regulei as válvulas, deixei todas com 16, 17 no máximo, né, troquei as juntas aqui, estava vazando óleo demais, troquei todas as quatro velas, né, as quatro velas novas, quatro cabos, regulei platinado, regulei distribuidor, tá tudo reguladinho, tudo beleza, né, agora é ver, só ver se ficou bom, porque eu andei com ele agora, subiu bem os morros ali, não ficou fatiando, entendeu? Tá belezinha agora, tudo novo, tá vendo? O carrinho é velho, mas tá funcionando legal, então tá certo. Hoje são dia 14, hoje são 14 de setembro, sábado, tá vendo? Ficou beleza. Hoje é sábado, 14 de setembro, tá vendo? Já regulei bichinho, tá beleza, agora tá bom. Tô achando que agora dá pra dar uns rolezinhos, viu? Então é isso aí, comprei lâmina de regular, né, lâmina de calibre, tudo certinho, pra não dar zebra, e ficou beleza. Então é isso, eu acho que agora ficou bom, ficou bem macio o barulhinho do bichinho, ficou bom. Entendeu? Então é isso, quer ver? Olha o barulhinho dele, tá vendo? Tá bem macio, não tá pulando muito, tá? Tá bem tranquilo, a ameta baixa. A ameta baixa, ele tá pulando muito. Agora o barulhinho dele tá bonitinho. Ele é bonitinho. Tá bom. Vou dar uma acelerada nele aqui pra vocês terem. Ah, o matamotor. Tem que ligar o matamotor aqui, peraí. Tem que ligar o matamotor, então, tem o STC, ele morre. Então aí, ó. Tá fino, ó. Vou dar uma acelerada nele aqui, ó. Nossa, eu acho que é coalhado ali. Acho que é suporte. Vamos ver o que era, né? O motor tá livre, né? Tchau, 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 tchau.